É um prazer estar aqui hoje, frente a um grupo tão seleto, lidando com o assunto que me interessou e interessa. Vou aqui fazer alguns comentários sobre o início do centro de controle de negociações. Obrigada! Estou muito satisfeita, trabalho há quase 30 anos também no Ciatox. E, nossa, é uma satisfação imensa trabalhar aqui com essa equipe maravilhosa. Muito obrigada, Ciatox! Para mim é muito especial, eu que fui aluna do Ciatox, hoje trabalho no Ciatox, então esses 40 anos aí, 15, eu consegui participar dessa equipe que eu tenho muito orgulho e muita admiração. É muito emocionante saber que eu fiz parte, né, desses 40 anos aqui. É muito gostoso fazer parte disso aí e rever com esse pessoal, né, rever a história do CCI, é uma coisa muito bacana. Música 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 Música